quer mudar a Constituição para chefiar toda a polícia. Segurança pública é uma tarefa dos estados federados brasileiros. Nós somos uma república federativa. Se ele comandar tudo, já comanda os impostos. A União é que dá as cartas nos impostos. Aí vai comandar também segurança pública, não é mais república federativa, é república unitária. Mas, enfim, parte da mídia disse que ele convocou os governadores. Aí seria o cúmulo, né? Seria o cúmulo. Aí seria a ditadura Vargas convocando os interventores. Convidou os governadores, tanto que alguns não foram. Zema e Jorge Nho Melo, por exemplo, Minas Gerais e Santa Catarina avisaram que não iriam. Não iriam nem discutir esse assunto. O Caiado foi para discutir esse assunto. Foi à reunião e disse que chegou a dizer que se for para mudar a Constituição, para deixar que cada estado faça a sua lei penal, aí ele topa. Eu achei interessante a ideia. Estados Unidos, um estado tem pena de morte, o outro não tem. Mas Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, foi e disse, olha, eu vim, mas quando se convida para discutir um assunto, se manda antes o assunto detalhado para a gente saber o que vai discutir. O Tarcísio, de São Paulo, até que foi diplomata, ele disse, olha, é melhor discutir melhor. Nós precisamos da solução para a segurança pública, mas não é assim, de prato feito. Fátima Bezerra gostou. O Casa Grande, o Espírito Santo, disse que tem que discutir, mas apoia a ideia. O PCC e o Comando Vermelho tiveram a honra de ser citados no discurso de Lula. Chegou a dizer que o crime organizado, a gente diz brincando que aqui no Brasil só quem é organizado é o crime e o carnaval. Que o crime organizado vai acabar indicando juízes, promotores, vai entrar nos concursos, vai indicar políticos. Agora, na última eleição, diz ele, elegeram o crime organizado, elegeram vereadores. E quais são as propostas? Olha só. Polícia Federal ia se transformar numa polícia de pronta atuação. Me dá arrepio. Porque jornalista tem que conhecer a história, eu conheço a história das polícias. das polícias da Cortina de Ferro, da Rússia, da Tchecoslováquia, da Alemanha, de Hitler, polícia bolivariana, polícia republicana, lá, Iraque, Irã. Perigoso isso. A Polícia Rodoviária Federal, além de cuidar das ferrovias, também das hidrovias, ia cuidar das ruas, ostensivamente. Das ruas urbanas. Não apenas das estradas, também das ruas. Seria uma polícia ostensiva. E, em outras palavras, o comando das PNs passaria ao ministro da Justiça, e não ao secretário de Segurança. E a orientação seria do presidente da República, e não do governador. Tudo muito estranho para ser aceito pelos governadores. Duvido. Os prefeitos já não aceitaram a história do... Prefeitos, não. Governadores já não aceitaram a história do DPVAT, né? Já se manifestaram publicamente. Eu vi hoje uma manifestação do governador do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, acho que vai ser difícil. É, pessoal. Isso realmente... O bom aqui, se a gente olhar, observar isso aqui, isso não vai passar. Isso não vai acontecer. O povo brasileiro não vai aceitar isso aí. Então, vai ter que mudar a Constituição. E é aquela coisa, a gente cai naquele mesmo argumento que nós estamos fazendo nesses últimos dias, né? Qual é o argumento? O argumento é que o presidente Bolsonaro, a direita, precisa fazer negociação com o centrão para esse tipo de coisa não passar. Aí você vai, e caiu aquele argumento, as pessoas falando, Ah, o Bolsonaro, ele está se unindo, se vendendo ao centrão. Ah, o Bolsonaro está fazendo isso. Por exemplo. Esse absurdo que o Lula quer criar, que nos traz arrepio, a direita tem como bloquear isso. Mas se a direita negocia com o centrão para que isso seja bloqueado, aí o negócio é bloqueado. Mas se nós quisermos seguir a direita intergaláctica, que é o pessoalzinho do chuta-porta, cara, isso aí passa. Passa fácil. Porque a direita, ela fica isolada, sozinha, sem poder de voto, sem poder nenhum de fazer nada. Então esse negócio de chutar-porta aí, mais uma vez mostra para você que não vai dar certo. Nunca deu certo, né? Nunca deu certo esse negócio de chutar-porta. Eu quero entender junto com vocês o que quer dizer essa fala do Lula. Vamos lá. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, o crime organizado vai estar participando de concurso, vai estar indicando juízo, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. Essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem. Ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade. Rapaz, aí vamos botar agora com a gente debatendo a fala do criminoso. Vamos lá. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente... Não, o crime organizado hoje não é mais o bandido comum. Hoje, no crime organizado, tem até presidente, presidente de país que é líder de crime organizado. Vamos lá. Estava habituada a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, o crime organizado vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando... Logo, logo... Ô, Lula, você estava onde? Logo, logo... Lula, o crime organizado já vem fazendo isso faz tempo. Nós temos hoje o crime organizado no poder. Nós temos hoje o crime organizado... Quando a gente fala de crime organizado, é porque ele está envolvido com o Estado. Se o crime não estivesse envolvido com o Estado, não seria organizado. E uma das coisas que eu levantei no nosso vídeo hoje pela manhã, uma das questões foi o seguinte. Como que os Estados Unidos, que está longe pra caramba da Venezuela, detectaram... que o Maduro é um traficante de drogas, então a polícia americana, o FBI, a polícia federal americana tem um pedido de prisão pelo Maduro porque ele é um traficante, e a polícia federal brasileira não tem. por que a polícia federal brasileira não sabe que o Maduro é um traficante? Como que a polícia federal brasileira não sabe disso? Como que a polícia... Pessoal, explica pro Fábio, por favor. Como que a polícia americana sabe que o Maduro é um traficante de drogas e é procurado, e a polícia brasileira não? Se está muito mais... Cara, está do lado. A Venezuela faz fronteira com o Brasil, e a polícia brasileira não sabe disso. Então, agora, de acordo com Lula, vai acontecer que o crime organizado irá eleger políticos. Sério, Lula? Sério que isso irá acontecer um dia, Lula? Você está falando do passado, você está falando do seu presente. Lula, você sabia que a maioria da população brasileira acredita que você é bandido? Sabia disso? Eu não sei se ele sabe disso, cara. O político vai estar indicando o candidato. Vai estar indicando o político, vai estar indicando o candidato. Pessoal, você viu que a maioria das prisões, dos prisioneiros, eles votaram no Boulos, e o segundo maior número votou pelo Marçal? Vocês viram isso? Que as prisões votaram pelo Boulos e o Marçal? Vocês viram que as campanhas de São Paulo tinham envolvimento do PCC em tudo quanto é lugar? Todo mundo falando sobre isso? E aí você tem um presidente que estava preso. Preso. O presidente estava preso. E o presidente que estava preso dizendo que o crime organizado escolhe políticos, escolhe juízes. Ele levanta pessoas. É, cara, eu vou dizer para você. Sabe, essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação. Quer dizer, nós, para salvar o Brasil, nós temos que fazer uma polícia do Lula. A polícia do Lula. Pessoal, isso me traz arrepios, tá? A polícia do Lula. Tem a polícia do Putin, tem a polícia do Maduro, e agora querem ter a polícia do Lula. A polícia do Lula seria uma polícia que é tipo um sistema único. um sistema único de polícia, né? É uma polícia única no Brasil inteiro. Olha, ele quer ajudar o Brasil. Uau! A esquerda agora querendo prender bandido. Uau! Tá bom. Me engana que eu gosto, tá? Me engana que eu gosto. ...srs. governadores, demais presentes, o presidente da República, que os estados e o Distrito Federal, eles possuem uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. A polícia tem. É uma polícia judiciária, sim, que é a polícia federal, que faz as investigações, que auxilia o poder judiciário, enfim, na sua atuação, mas nós não temos uma polícia ostensiva, ao contrário do que ocorre nos estados do Distrito Federal. O modelo dos estados e do Distrito Federal, de duas forças com funções distintas, é um modelo, a meu ver, de sucesso, claro, observadas as suas imperfeições, e que merece ser replicado no âmbito da União. Então, o que nós estamos propondo é que a União também tem uma polícia ostensiva, tal como tem os estados e o Distrito Federal. Bom, o que faz, o que fará, segundo a nossa proposta, a polícia judiciária, que é a polícia federal? E aqui é importante que se diga, senhores governadores, nós não estamos mexendo numa vírgula sequer no que diz respeito à competência dos estados para regular as suas polícias civis e polícias militares. E também, com relação aos prefeitos aqui presentes, nós queremos dizer, as senhoras e os senhores, que não estamos interferindo em absolutamente nada no que diz respeito à definição e às competências das guardas municipais. Em outras palavras, pessoal, a gente quer criar a polícia do Lula, mas eu prometo a vocês que ela vai ser boazinha. A gente vai criar uma polícia do Lula boazinha para vocês, tá bom? Vocês dão ouvidos a gente, dão ouvidos, porque a polícia vai ser a polícia boazinha, a polícia do Lula. E ele acredita que o povo brasileiro vai acreditar nessa conversa mole de que o Lula está preocupado com criminosos, quer dizer, o cara que estava preso há dois anos atrás está preocupado com criminosos. Eu acho que a preocupação do Lula com criminoso ela é outra. Ele realmente está preocupado com os criminosos e não com o crime que acontece, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que essa é a diferença. Ele está preocupado com o criminoso. Nós estamos preocupados com o crime. Eu acho que essa é a diferença que a gente pode ver aqui. Aí vamos lá o nosso querido jornalista, ele falou algo aqui importante que a gente precisa mostrar, né?